Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui com a Startzeira e olha o que a gente vai instalar nela. Xtreme HP, Crebão. Já, na verdade, já está no jeito aí, né, Crebão? É só finalizar agora, ó. Lembrando que a gente já fez um vídeo na 160 da rifa vermelha que foi já embora. A gente fez um vídeo passo a passo fazendo a instalação. Não tem segredo, mostra mais ou menos um resumo, Crebão, para a galera ver, ó. Vem o pedal, esse pedal aqui, como a moto é modificado, a gente modificou aqui, não repara não, galera, mas até que ficou bonitinho. É, porque aqui o pedal é curto, né, então a gente teve que fazer um pouco mais alongado. Mostra o soldador aqui, o Stone aqui, ó. Ele gosta? Olha lá, esse é o Stone. Stone do 4mm. A mão da gambiarra dele até treme. Aí, beleza, ficou bom aqui. Aqui o sensor está solto ainda que nós estamos finalizando. O sensor é ligado diretamente aqui no Xtreme, ó, tá vendo? A saída branca aqui, ó. Fio cinza, beleza? Aí aqui pega o sinal do pulsador aqui, tem um jump, ó. Tá vendo, ó. Então aqui é o do motor e aqui é o do chicote, você faz o jump, já está pronto. Esse fio aqui vai direto na bobina. Então ele faz o corte e também alimenta o Xtreme. Aham. Então você vai ligar no positivo da bobina, que é o preto com azul. Certo. Ele vem com duas pontas, vamos lá do outro lado aí que você mostrava. Preto com azul, rapaziada. Aqui do outro lado aqui, ó. Preto com azul da bobina, certo? Ligado aqui, ó. Na bobina, olha aqui, só filmado ali para a galera ver a bobina da 360. É, não tem muito espaço não esse motor aqui. Não, mas é coisa simples. É um fio positivo e o outro positivo também, mas é um macho e um febre. É isso aí. E acabou, deu aterramento aqui no chassi, ó. É suave, só foi no chassi. Depois para fazer a parte de calibração, segura aqui, você vai mostrar aqui, que depois vai piscar. Certo. Ligou, rapaziada, ó. Ligou a móvel. Vamos fazer o teste, vamos fazer o teste, ó. Ligou. Segura, né? Para cima, no caso. Liga a chave e aguarda o LED aqui, ó. Olha lá. Acendeu o quick. Pronto, aí ele já vai vir aqui, ó. Olha lá, tem um aplicativo monstro. Olha lá. Entendeu? Aí ele vai mostrar aqui. Tem várias configurações, tudo, né? Já achou, já captou, ó. Conectou, ele vai conectar. Aí depois o restante é configuração. Guardar um pouquinho. Olha lá, tá vendo? Vai mostrar o RPM, você vai calibrar o RPM. E isso a gente vai fazer depois, né? Passo a passo. É, vamos só fazer funcionar aqui o importante, né? Marcha, vamos montar. Quer fazer um testinho aí? Liga aí, Mirão. Vamos fazer um teste, vê se está funcionando o trem. Espera aí, está engatado. Vai, pode ligar, pode ligar. Liga aí, vamos fazer um teste antes de sair louco no mundo. Espera aí, espera aí. Liga. Vou engatado. É louco, hein, rapaziada. A coroinha, mano. Acelera? Trinta de... Ah, porra, olha aí, mano. Tá engatado. Tá, porra, já rodou tudo pro chão. Tá engatado. Mano, o bagulho é louco, velho. Funcionou, né, Bija? Funcionou, agora vamos finalizar e regular e depois a gente mostra andando ali. Lembrando que só funciona em moto injetada, né? É só injetada. Esse modelo é injetada. Esse modelo é só injetada. Eles já fizeram lá pra seguradinha. Top. Mano, esse quick aqui foi um dos melhores quick que eu já usei até hoje. Tanto pra moto pequena como pra moto grande, mano. É isso aí. Funciona e funciona liso. E esse daqui, ó, ele é diferente. Ele é pra cima e pra baixo. Então eu posso reduzir... É, como que é o nome? Up e Down. Up e Down. Pra cima e pra baixo. Pra baixo. Isso aí, galera. Então isso aí eu quero montar aqui. Nós vamos pegar a GoPro e vamos dar um rolezinho na rodovia ali. E tentar engatar seis marchas. Tem seis marchas aí. Vamos lá, vamos lá. Marcha. Ó, só falar um pouquinho aqui, rapaz. Pra quem tá chegando agora e não sabe o que é essa moto aqui, ó. Aqui é uma 160. Na verdade é uma Start. Só que ela tá com a roupa da Titan, né? 2023. E ela tem 470 cilindrada. Aqui usa um pistão 100 milímetros com curso... O que nós gostamos. Entendeu? É um pistãozinho 100 milímetros. Pequenininho. TBI de 660, né? Que é o corpo de injeção de 660. Usa um bico aqui. É, o Batatinha abriu ele pra 48, se eu não me engano. E usa um bico aqui de jato turbo. E é isso aí, rapaziada. É um vídeo aí que... Ó, o vídeo dessa moto aqui no Rio. Deu mais de 2 milhões de visualizações, ô Carbão. A galera gosta, né, velho? A galera gostou. A moto dá um 237 por hora. Mas então os caras tá falando assim. Ah, mas o painel tá marcando errado. É. Aí tem que reclamar, sabe, com quem? É. Com a Honda. É, oi? Porque nós fizemos o painel marcar o jeito que vem da Honda. É isso aí, mano. Aí você tá marcando a Honda. Você tem que ligar o 0800 e falar. Ô, Honda, a 160 vocês fez? Tá marcando o painel errado. Tá marcando muito a mais. Fala pra o engenheiro fazer GPS lá. É isso aí. Entendeu? Porque se a Honda fez, ué, né? Tem que marcar igual. É um ACG, não é? Não adianta eu querer marcar igual uma S1000. Não adianta, é isso aí. É um ACG, então... É, mas a galera confunde. Vai vir o Top Speed, não vai? Um dia... É, tem que ter coragem, primeiramente. Porque até hoje eu nunca dei essa moto Superman. Verdade. Essas velocidades é sentadinho pros rolê, mano. É isso aí mesmo? Aí é só com o Nego Bala mesmo. Nego Bala é... É, deixa pro Nego Bala. Deixa o Nego Bala. É isso aí, rapaziada. Então a gente vai lá pra GoPro agora. Rapaziada, vamos fazer o teste do Quick. Quick instalado bonitinho. E vamos ver se vai funcionar, né? Bateu, ligou-se. A moto tá fria. Vamos dar um rolêzinho pra testar esse... Esse Quick aqui na estágio. Onde ficou? Opa, tá meio fria a moto. É... Opa! Ó! Mano, esse Quick aqui, rapaziada, é muito top, mano. O bagulho é muito macio. Parece que eu tô andando de moto grande, mano. O bagulho é da hora demais, dois. Da hora mesmo, de verdade, mano. Compensa o investimento. Compensa em pagar o valor, tá? O bagulho é da hora de verdade, mano. E ele é tanto pra cima como pra baixo, tá? Ele bate, bate e reduzir. Eu consigo ainda regular ele por bluetooth, os tempos de delay que eu quero que ele corte a faísca, tá ligado? Eu consigo fazer esse tipo de regulagem ainda, mano. Não, meu painel dessa... Dessa moto ainda, mano. Preciso arrumar o painel aqui, deu algum problema no painel. Preciso mandar pra esse tipo de falha que já aconteceu. Caralho, bateu o delay sem querer, desligou a moto, mano. Não sei se tem combustível, que não tá marcando combustível, não tá marcando nada. Na verdade, eu acho que tá sem a bomba no tanque de combustível, né? Porque essa moto tem um start, né? E se eu não me engano, ela não tem marcador de combustível. Ó! Nossa senhora, bagulho é da hora, hein? Sem embreagem, troca de marcha, gostosinho. Filé do boi, sem novidade, sem dor de cabeça. E é isso aí, mano. Mas, cara, eu não sei o que aconteceu, mano, mas acabou. Afadou a bateria da GoPro lá no meio do vídeo aqui, mano. E eu vou fazer um tempo, né? Porque a bateria da GoPro, ela devia não caminhar. Mas eu não paro com a GoPro, mas... Eu não fiz o celular mesmo pra gente ver aqui. E não sei o que aconteceu, mano. O baluinho louco, mano. Não parou aqui, mano. O baluinho é da hora, hein, galera? E o baluinho é da hora, né? E o baluinho é da hora, né? E o baluinho é da hora, né? E aí E aí É sair da mão, mano, bota hoje Bora, bota, bota A gente não deu o negócio 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 Nossa, bota um Tô da hora, irmão A gente volta até com a mão só, bota Rapaz, acabou a bateria da câmera no meio do teste Mas eu consegui finalizar pelo celular aí Que é só pra mostrar, não tem muito o que mostrar agora Porque eu já fiz um vídeo na minha 160 da ação lá daquela vermelha Sim Mas quer dizer, funcionou no motor de 300 aqui, legal Top, né, mano Filé do boi, mano, o bagulho é gostoso, hein, que é bom É gostoso, né Pô, é macio demais, mano Lógico que é Parece que tá trocando a marcha do ABM, do motão, mano Ô, você não precisa de embreagem Do jeito que tá aqui, você só manda, o bagulho chupa, né Vem, é uma pão, uma pão Aí tem as regulagens, né, que é o corte da faísca ali pra lá Cortar mais rápido, demora mais pra cortar No caso aqui, às vezes, se quiser subir um pouco pra cortar mais rápido Melhora um pouco, né No caso pra acelerar mesmo ali de top speed É, o cara ali de cabo enrolado é a parte mais da hora Porque a marcha entra só de enrolar, mano É, né É da hora, né Top, rapaziada, gostei do produto aí, filé mesmo Manda um pra minha Z400 aí, ô Manda, manda um pro um Um Xtreme aí pro Pro Kleber colocar na Z Pra fazer mais conteúdo Porque aí vai ficar da hora, hein, mano Mas a motinha aqui já tá na hora de fazer uma revisão nela, Kleber Tem que abrir esse motor Vamos fazer E, mano, a galera tá querendo ver uma rifa dessa moto aqui, hein Então, vamos ver Talvez esse ano vai ser uma rifa dessa moto Ô, Henrique, mas se você for fazer a rifa dela É muito cilindrada, né É muito, mas tem que abaixar um pouco, né Tem que baixar umas 400 pelo menos, né É, umas 380 Eita, meu, vai ficar muito forte, cara Ó, se não é montar um pistão 88 aqui com o Pining 2 Já chega, já beira 400 cilindrada, vai dar umas 390 cilindradas Eu acho que era ideal Porque aí fica uma moto com qualquer um pilotar E outra monta na gasolina Aí vira Start 400 Ah, meu, vai diminuir um pouco a cilindrada? Vai Mas vai ficar mais sociável pra dar É, né É, bater um pouco no álcool que você sabe, né Que é foda, né, mano O problema de dar dor de cabeça no motorzão desse é grande, mano É Temos aqui praticamente aí, pode 500 cilindradas, mano É, então comandinho mais de rua e tal É, é bem perigoso Não vai perder tanta potência porque já é muita cilindrada pro motor desse, mano É, né Então é assim, uma moto leve, vai ficar tesão, mano Vamos ver, rapaziada Então se... Se meu coração amolece pra fazer uma ação dessa moto esse ano aí, vamos ver E lembrando que a moto tá toda legalizada agora, o motor é legalizado Tá, do jeito que tá aqui parou Mano, pode andar, pode parar, mostrar a documentação Tudo certinho Tudo bonitinho, olha aí, ó Fora porque o cachorro comeu aqui, né É, vai ter que trocar a loja, o cachorrinho comeu Pô, a tampa do peão, que a gente ainda não colocou a tampa do peão Vai ter que adaptar no caso a tampa do peão, mas... Sim, que serve, tá Mano, a moto tá zero, é só arrumar aquele painel, o painel parou de funcionar A gente vai dar um jeito de arrumar esse painel aí Depois eu desenrola E o outro lado aqui também com tampa, tudo Olha que coisa linda que tá a moto Tudo cromadinho, tudo chique, bacana Filé do boi Então é isso aí, rapaziada Esse foi um dos conteúdos aí que a gente trouxe Aí eu vou trazer depois um vídeo na pista Pra gente fazer uma revisão no motor Mais uma revisão com esses motores que tem que ficar abrindo, mano Que começa a melejar, começa a fazer barulho E tá na hora de trocar o cilindro, mano Já deu folga, né É, porque também você arrumou uma dureza melhor, né É, agora pegamos praticamente aí um de cromo, né Sim É o famoso forjado É esse é pra aguentar Então agora a gente vai atualizar aqui esse motor E é isso aí, rapaziada Vocês estão acompanhando aí A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo e tchau E aí E aí